Qual o trabalho dessa vez? Me fala. O chafão chegou. Bom, você sabe, eu de sempre. Limpar a bagunça. Um incidente chocante ocorreu no orfanato Fundação Família Sierra F, tirando muitas vidas. Eu sou um criminoso. O Hassan, meu melhor amigo, é um policial. A Tina, a minha única filha de sangue, é mais próxima dele do que de mim. Amanhã ela se torna oficialmente uma policial. Minha vida ficou complicada, não ficou? Um homem de meia idade foi brutalmente assassinado em seu próprio bairro. Me explica isso. Não. Alfa, a secreta formação do chute brutal.